Júvenal ou repórter. Oferecimento Big Leste, a limpadora de fossas do professor Ladislau. Telefones três dois um dois meia nove três cinco e oito oito quatro cinco sete nove zero nove. Big Leste, agora também em autos. O assalto aconteceu na BR dois dois meia saída de timão para presidente Dutra, Edilberto da Silva de Juazeiro do Ceará. Ele comercializa alumínio, panelas, vende panelas e estava no seu veículo trabalhando quando foi abordado por três homens em duas motos. Eles assaltaram o senhor, todos armados, levaram o senhor para um matagal, amarraram o senhor no final da tarde de ontem e só hoje pela manhã o senhor foi localizado por uma pessoa que passava da BR. Exatamente, o rapaz ia passando e ouviu meus gritos, aí ele pensava até que podia ser uma armadilha, alguma coisa assim, mas aí foi ele para outras pessoas que vinham passando transitando na moto, de moto, né? Aí foi que desceram até lá numa abismo lá que tem, aí foram me socorrer, chegaram lá, nos amarraram e levantaram para cima, né? Deu certo para a pista, aí outro rapaz foi quem conduziu o meu carro e chegamos até aqui na Daipeque, eu estava com muita sede e fome, né? Que foi dentro de onde sem comer, sem beber nada. Isso foi amarrado em uma árvore? Foi, uma árvore, como é o nome da árvore? É um jatobazeiro. É, jatobazeiro. As duas mãos amarradas na árvore, né? Exatamente, uma amarrada para trás, aí fiquei lá, aí gritei, gritei, passa muito caminhão e transito a moto também, que é uma BR bem movimentada, né? Mas só que ninguém conseguia, não parava, não escutava, aí o último lá disse, ó, nós não vamos lhe matar, não, isso aqui é só um castigo. Aí, mas rapaz, é uma onda, né, rapaz, uma coisa dessa. Cidadão, né? Trabalhando. Mas estava trabalhando, aí o cara chega, faz um negócio desse, ainda bate na minha cara dizendo que é para mim aprender a andar com dinheiro. Porque esse senhor estava passando, fazendo caminhada ali na região, quando escutou os gritos dele lá de socorro, né? Uhum, eu ia passando e escutei ele gritar, socorro, socorro, socorro. E eu aí fiquei assim, digo, meu Deus, está acontecendo alguma coisa. Socorro, socorro, cheguei perto, aí eu tranquilizei ele, disse, eu disse, meu irmão, fica calmo que eu vou aí te soltar. Aí eu fiquei com medo de soltar esse cidadão. Aí passou dois cidadãos, eu chamei, eu disse, rapaz, vamos soltar o cidadão que ele está gritando aqui, pedindo socorro. Eles ficaram com esse rapaz, eu disse, vamos embora, ele já falou que não tem ninguém lá com ele, não. A gente foi lá, soltamos ele, lá chega estava tudo amassado o lugar que esse cidadão passou, passou momento difícil lá, viu? Certo, sede, fome. Exatamente, sofrimento, meu amigo. E mordida de muriçoca. Meu nome do senhor? Francisco. O senhor Francisco foi quem socorreu o Edilberto, né? Eles estão aqui na segunda delegacia exatamente relatando, ele está prestando depoimento desse momento aqui para a polícia aqui no segundo distrito policial, a polícia vai tentar localizar os bandidos, mas viveu um momento realmente de muita angústia, de muito terror, esse senhor amarrado, como dissemos já, né? Em uma árvore aqui na saída de Timão para presidente Dutra, num matagal às margens da BR e graças a Deus esse senhor passava pelo local e acabou socorrendo, portanto o senhor Edilberto que está realmente muito nervoso.